FibraGel, Federação Brasileira de Geólogos Dia 30 de maio, dia do geólogo Geologia, a fronteira do conhecimento A profissão de geólogo é regulamentada desde 1962 pela Lei Federal 4076, incluindo todos os formados nos cursos de geologia e engenharia geológica do país. Atualmente, são mais de 12 mil geólogos espalhados por todas as regiões do país, aplicando seus conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida da população, seja em grandes metrópoles como em áreas remotas do Brasil. As atividades envolvendo esses profissionais têm evoluído bastante, integrando as mais modernas tecnologias e inovações técnico-científicas. Incorporam ainda os conceitos da sustentabilidade nos empreendimentos em que atuam. As tradicionais áreas de atuação do geólogo estão relacionadas ao mapeamento geológico aplicado à busca por jazidas minerais, petróleo e água subterrânea. Atuam ainda no auxílio ao planejamento territorial de cidades e de obras de infraestrutura, como rodovias, túneis ou barragens. São informações essenciais à soberania nacional e ao desenvolvimento socioeconômico e industrial do Brasil. Mais recentemente, as atividades dos geólogos ampliaram-se bastante na avaliação e prevenção de riscos ambientais e tecnológicos, como nos acidentes com deslizamentos, inundações e erosão. Também atuam em estudos e projetos de licenciamento de empreendimentos e obras, sejam em suas fases de planejamento, instalação, operação ou desativação. Integram cada vez mais o contingente multidisciplinar que trabalha nos estudos ambientais e de contaminação do subsolo e da água. Considerando os princípios da geoconservação e geoética, os profissionais da geologia incorporam nas suas práticas os avanços que a sociedade cobra de todos os profissionais, o combate ao corporativismo e a maior eficiência dos sistemas de fiscalização profissionais. A FEBRAGEU e suas entidades filiadas e parcerias apresentam seus parabéns a todas as geólogas e todos os geólogos do Brasil. Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo nos canais do YouTube e do Facebook da FEBRAGEL. É um prazer tê-los conosco para mais um GeoDebates, edição número 33. É um grande prazer realmente a gente desenvolver essa atividade junto com vocês, e principalmente agora em comemoração ao mês do Outubro Rosa, o mês das mulheres, da prevenção da saúde das mulheres, mas também representando a força de trabalho, a força das mulheres na sociedade. Então, hoje nós estamos trazendo ao longo do mês, temos várias lives com as meninas geólogas, e hoje, já tivemos ontem, né, das políticas afirmativas, que foi uma live muito interessante, e aí eu recomendo a todos que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, que assistam aí as lives, as 32 lives, fora as lives que nós fizemos também com os candidatos à eleição do sistema com fé a creia, vocês têm a oportunidade aí de assistir todos esses materiais, essas palestras, essas mesas redondas que nós tivemos aí nos últimos quatro, cinco meses desse programa que nós, a FEBRAGEL, junto com as entidades regionais, tem trazido para todos, né. Hoje nós estamos, então, com a grata presença aqui da geóloga Kellen, a geóloga Kellen vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho da geóloga na indústria do petróleo, do setor de petróleo, focando a questão, né, do mudlogging, que ela trabalha nos últimos anos, né. Então, eu queria já agradecer a presença da Kellen, né, muito obrigado mais uma vez. A Kellen é geóloga e mestre em geologia e geoquímica pela Universidade Federal do Pará, e há dez anos, né, tem dez anos de experiência no setor de petróleo, principalmente focando a questão do mudlogging. E é analista mudlogging, especialista em análise geoquímica, DRX e FRX, na Chulumberger, a empresa que ela trabalha atualmente, tá. E hoje nós estamos, então, com as entidades que nos apoiando, que na realização, não é só apoio, é na realização, e eu queria agradecer já de bate-pronto à geóloga Daniela de Paraupebas, que tem trabalhado bastante nisso, né, na organização desse mês do Outubro Rosa, trazendo muitas geólogas e muitos assuntos sobre a questão do norte, né, da questão amazônica, das mulheres atuando ali, inclusive no caso da Kellen, né, formada, né, em Belém, e atuando hoje mais na plataforma, né, na plataforma marinha. Então, eu queria agradecer à SOGESPA, à Associação, né, de Geólogos do Oeste do Pará, à Associação dos Geólogos do Sul e Sudoeste do Pará, a Geopa, à PIGAM, né, Associação Profissional dos Geólogos da Amazônia, e que estão hoje ajudando a gente, né, na realização desses geodebates. Muito obrigado a todos aí, principalmente a Daniela, a diretora aí da FebraGel, que convidou a Kellen, né, e organizou isso. Kellen, muito obrigado mais uma vez, você está com a palavra e agradeço aí a sua presença, por trazer aí para a gente a sua experiência no setor de petróleo, e também a experiência da mulher no setor de petróleo, que sempre foi uma coisa também, não só na mineração, mas as mulheres embarcadas, sempre foi uma questão complicada, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre essas suas atividades. Muito obrigado. Oi, Fábio, boa noite. Eu agradeço o convite, né, o convite de todo mundo que está assistindo. Eu vou falar um pouco do mood log, né, do trabalho embarcado, né, o que o geólogo, a geóloga pode fazer nesse ramo, e aí hoje eu vou apresentar um pouquinho desse nicho, né, desse nicho geológico e qual o geólogo pode atuar. Só começar aqui. Ok, só compartilhar aí, pode colocar, você vai ficar na tela do PowerPoint, né, eu já tenho a tela aqui, não precisa compartilhar, é só colocar no PowerPoint, no modo exibição, tá, que eu adiciono aqui. Tá, só um momento. Só lembrando, pessoal, quem quiser receber certificado, tá o link aí no chat, é só acessar o link, é um formulário Google Forms, né, e aí vocês acessam, preenchem, e aí, conforme a gente vai juntando vários certificados para fazer tudo numa leva, e aí vocês vão receber isso por e-mail, ok? Então, é só se inscrever. Bem, é... Ok. Bem como o Fábio já me apresentou, meu nome é Kellen Catucho, eu sou geóloga. Ok, só um minutinho, ainda não está aparecendo para mim aqui, isso está aparecendo no seu... Não? Não, ainda não. Está aparecendo, não está aparecendo, acho que você compartilhou, faz o seguinte, para com o compartilhamento e compartilha a tela, você acha que compartilhou o aplicativo? É só parar o compartilhamento e faz o compartilhamento da sua tela inteira, eu acho que fica mais fácil. Espera aí. Então, pessoal, só lembrando que a semana que vem nós temos três lives, né, nós fechamos uma sobre as queimadas, monitoramento de queimadas no Brasil, no território brasileiro, que vai ser no dia 14, com o Fabiano, ele é pesquisador do INPE, cuida dessa parte de queimadas, ele vai trazer um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, né, a questão das queimadas, e também como o INPE tem feito esse trabalho junto à comunidade. nós também temos na semana que vem, na quarta, na quinta-feira, desculpa, a professora Lena, experiência de uma mulher geofísica dentro do Museu de Geosciências, então, no dia 15, às 18h30 também, a professora Lena, ela é da professora da Universidade Federal de Roraima, e no dia 16 nós temos da investigação geológica e geotécnica à obra, a geologia aplicada à construção de túneis na região metropolitana de São Paulo, com o geólogo Marcelo Dense Monteiro, falando um pouquinho sobre a questão do trabalho no metrô de São Paulo, nas obras do metrô de São Paulo, tá? Então, na semana que vem nós temos três dias, quarta, quinta e sexta, tá? Primeiro começando com o pessoal do INPE, com o Fabiano do INPE, depois com a professora Lena, e depois com o geólogo Marcelo Dense. Já está aqui a apresentação, tá? Pode iniciar aí, Helen, mais uma vez, e boa apresentação, muito obrigado. Obrigada. Voltando, né, agora conseguindo compartilhar a apresentação, eu sou a Helen Catucho, eu sou geólogo e mestre pela Universidade Federal do Pará, e atuo no woodlogging há quase dez anos. que eu atuo nesse ramo, e trabalho com o woodlogging, e especialidade nas análises geoquímicas de difração de raio-x e fluorescência de raio-x. Bem, para a gente começar a falar do woodlogging, o que foi, assim, o grande, que fez alavancar muito esse ramo, foi, aqui no Brasil, foi a descoberta do pré-sal. O woodlogging, a geologia do petróleo como um todo, teve um grande boom com a descoberta do pré-sal, com a produção, né, do pré-sal, a partir, pelos meados de 2008. E, com isso, fez com que aumentasse, né, a demanda na procura de empresas de geologia e de outras áreas, e, com isso, houve a necessidade de maior número de profissionais. Foi um momento bem atípico, assim, que, ao contrário de hoje em dia, né, nessa época, a necessidade estava tão grande que não era exigida experiência, não tinha... As empresas procuravam recém-formados ou poucas pessoas sem experiência no woodlogging, que foi o meu caso, em 2011, quando eu fui contratada pela primeira empresa, que necessitavam de um grande número de geólogos para atender essa demanda das empresas contratantes, né, tanto Petrobras ou outras empresas que estavam trabalhando com... Já nesse novo rumo, né, que a Petrobras tomou, que foi o pré-sal. E foi uma época, assim, de um... Esse boom, além do pré-sal, teve a grande alta do dólar, que o barril chegou a aproximadamente... Em torno de 140 dólares, hoje, está em torno de 40 dólares. Então, para ver que esse foi realmente o grande marco que fez dar uma alavancada no woodlogging, na geologia do católico, de modo geral. Bem, eu vou falar um pouquinho, né, como o Fábio falou, falar um pouquinho da... Eu sou do Pará, né, sou formada no Pará, dessa relação do woodlogging com a região norte. Apesar de ter, né, extrativismo de petróleo na região norte, esse... O woodlogging e áreas afim é pouco divulgado, é pouco conhecido. Eu mesma, né, só fui ouvir falar do woodlogging quando eu fui... Quando me chamaram para o meu primeiro emprego, que até então eu não conhecia. É um fato que nossas escolas da região norte, né, escolas geológicas, são voltadas para mineração ou áreas, né, afins, por motivos óbvios, né, óbvios que realmente é... Pelos investimentos que tem para mineração. Então, tudo meio que é voltado para mineração. E esse outro lá... Ou esse outro... Digamos, essa outra água, né, esse outro leque que pode se abrir, a gente não é tão discutido. Tanto que... Você vê poucas pessoas da região norte no petróleo. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem algumas pessoas... Nós somos uns cinco ou seis, eu acho, geólogos do norte que trabalham. Sendo que tem uns, dois, que nem estudaram no Pará, formaram no Rio, coisa assim. Bem, para começar a falar também do woodlogging, eu preciso falar de algo muito importante, que é a nossa vida de embarcado. A gente tem, né, a vida de embarcado. E a primeira coisa que eu sempre falo, a pessoa não pode ter medo nem de altura e nem de água. Apesar que a gente não... Para viver em cima da água, mas não tem contato com a água direto. Mas a gente pega o nosso... Nossa quinzena. Ou, agora, com a adventa da pandemia, as escalas aumentaram, né, para minimizar o fluxo de pessoas em aeroportos, em rodoviárias. Então, agora, as nossas escalas estão em torno de 21, 28, até a situação normalizar. A maioria do trabalho do petróleo no Brasil é em plataforma marítima. Nós temos em terra, mas acho que em torno de 80, 90% do trabalho no petróleo é off-shop. Então, quando você entra nesse ramo, tenha certeza que, provavelmente, você vai passar a maior parte do seu tempo embarcado. Eu estava conversando um pouco antes com o Fábio, que, realmente, a vida embarcada é um pouquinho mais, digamos assim, tem um pouco mais de doação, porque a gente fica dentro do trabalho e não sai de lá. Até porque não tem como sair da plataforma e voltar para casa todos os dias. que às vezes diferem um pouco de outros ramos da geologia. O fato de você estar isolado, hoje em dia, as sondas são novas, possuem certas tecnologias. A gente tem, sim, uma certa confortabilidade trabalhando no mercado. As sondas têm academia, têm cinema, os quartos são confortáveis, mas é óbvio que você ficar lá 15, 28 dias não é a melhor coisa do mundo. Porém, é algo que, sim, é possível, que dá para se fazer. Como eu disse, dá para viver confortavelmente. A alimentação é bem feita, você tem comida à vontade. E essas coisas. Porém, o que pesa, na verdade, embarcado, é isso de você estar um pouco, assim, isolado, afastado do que acontece em terra. Tipo, a gente tem uma dificuldade maior de que se acontecer alguma coisa em casa, até você conseguir desembarcar, até você chegar em casa, é um pouco mais complicado. Mas é uma vida que, enfim, tem seus encantos e tem suas alegrias, suas boas surpresas. Mas agora, vou começar a falar realmente do que interessa, que é o Mudilog. E o que é o Mudilog? Mudilog, na verdade, ele é uma parte integrante de um grande processo que reúne várias tecnologias, várias ações, para um único propósito, caracterizar ou definir um poço de petróleo, ou um poço, no modo geral, porque também a gente não só para petróleo, para outras coisas também. E o Mudilog, ele faz parte desse processo. O Mudilog, ele vai desde da coleta da amostra, passa por toda essa análise e amostra, a detecção dos gases da formação que está sendo furada, parâmetros de perfuração, processamento e a interpretação de todos esses dados, que a gente entrega isso, como um log, é um repórter para o cliente. Uma segunda função do Mudilog, ela faz parte, ele é uma barreira de segurança do poço. Ele é uma das principais barreiras de segurança do poço. E, nesse sentido, a principal função do Mudilog é evitar que aconteça algo como isso aqui, que eu vou mostrar. uma das principais do Mudilog, como segurança do poço, é evitar que aconteça isso, que é o blowout, que, digamos assim, seria o ápice de acidentes ou de tragédias que podem acontecer. O Mudilog, mais um pouquinho eu vou mostrar, a gente, com o nosso trabalho, com o nosso monitoramento, a gente consegue minimizar ou prever certas situações que venham a culminar num acidente como esse. Bem, a equipe de Mudilog é formada, basicamente, por três indivíduos, por três funções. Que é o engenheiro de dados, dado engenheiro, que ele é responsável pelo monitoramento dos parâmetros de perfuração, ele faz a manutenção de sensores, e também ele está ali responsável para detectar qualquer tipo de evento, de anomalia que aconteça durante a perfuração. E também, em produzir os relatórios, os potes, os perfis para a gente pegar para o cliente. O segundo indivíduo nessa equipe é o Mudilog. O Mudilog, obrigatoriamente, no Brasil, ele tem que ser geólogo. Isso é um ponto para a gente, que em alguns lugares no mundo, não é necessário, não necessariamente é um geólogo. Porém, no Brasil, se faz necessário que seja um geólogo. Então, com isso, como, digamos assim, numa escala de evolução no Mudilog, o Log, no futuro, será um engenheiro de um data engineer, a maioria dos nossos dados engenheiros são geólogos. Existem os que são engenheiros, que são engenheiros, mas a grande maioria é geólogo. Bem, o Mudilog, ele é responsável pela descrição, ele faz a parte realmente geológica. Ele faz toda a descrição geológica, as análises que são necessárias, físicas, químicas, e também auxilia no acompanhamento dos parâmetros de perfuração, monitora o poço, também produz e confecciona relatórios e plots. O terceiro membro dessa equipe é o São Paul Kett. Ele é o nosso exódio lá onde está saindo a amostra. É ele que faz a coleta, ele que faz o armazenamento da amostra. Eu sempre digo que o São Paul é o nosso primeiro lado de confiança na geologia, porque ele que leva, ele que faz a coleta adequadamente daquela profundidade certa, se não está perdendo material fino, se está vindo direito. Ele também, às vezes, está vendo que está vindo alguma coisa muito diferente do que aquele padrão, ele já informa na peneira que está fazendo tal coisa. Então, o São Paul Kett é responsável por isso. Ele que faz toda a parte de armazenamento de amostras, de encaixotamento das amostras. Tem um outro, digamos assim, um outro componente na equipe que fica no dialog e também na camisa do dialog, que é o site. quase sempre, na grande maioria das vezes, o site, ele é um geólogo, ele também tem que ser um geólogo, e ele é da contratada, da contratante. Um exemplo, a equipe, todo mundo de log é Schumberger, porém, o site é Petrobras, por exemplo, mas ele está ali conosco, fazendo ele que recebe os dados, na verdade, ele que faz toda a interpretação de todos os dados juntos, e ele que está recebendo tudo isso e está lá acompanhando. Bem, aqui é uma imagem da cabine de mood log, é um padrão para qualquer empresa, as cabines são assim, mais ou menos como fica, aqui é um poço de terra, mas um pouco semelhante como fica no mar, a torre de perfuração, com todos os componentes da equipe do conjunto de perfuração, e a unidade de mood log fica ligada a esses componentes. Aqui, eu mostro quais são os parâmetros básicos que a gente tem que acompanhar no mood log. Isso vai de serviço em serviço, dependendo do serviço ou de empresa, pode ser que tenha outros parâmetros, porém, os básicos são esses, são esse conjunto daqui, saber a profundidade total, o peso sobre a coluna, detectar o gás, o fluxo da lama que está perfurando o poço, a pressão, e etc. Um dos parâmetros mais, não mais importantes no mood log relacionado à segurança do poço é esse, esse parâmetro aqui, que é a volumetria a volumetria do estante, que através dele a gente vê se o poço está ganhando, se o poço está perdendo, e com isso vai nos dando informação que vai nos dando informação sobre a segurança desse poço, como ele está se comportando conforme a perfuração. Através desse parâmetro, lógico, em conjunto com alguns outros, como pressão e etc., a gente pode, a gente antecipa para que não aconteça aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. Bem, aqui é mais ou menos, eu vou mostrar mais ou menos como é o fluxo das amostras até chegar na mão do mood log. O São Paulo Kertz faz essa coleta, que é uma figura das amostras caindo na peneira, ele coleta, ele faz essa lavagem, ele lava em uma peneira grossa e fina, e o material fino ele coleta, ele armazena e leva em calhas para o blog fazer a sua análise. A gente, a gente faz essa análise desse material, dessa amostra, faz a análise de qual rocha, cor, dureza, esses parâmetros a olho nu, a gente usa uma lupa que tem uma câmera acoplada, porque normalmente a gente faz imagens dessa calha. E aqui, alguns materiais que a gente usa normalmente, calha, vidro de relógio, a porcelana, a ponteira, a pinça, que tudo isso nos auxilia para fazer a nossa descrição, amarrar a geologia o máximo possível. Normalmente, vidro de relógio, a gente usa para um teste, que eu creio que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é o teste do sal, para saber qual tipo de sal que a gente está furando e etc. Dentro do trabalho do log, a gente também faz algumas análises, né? Que a gente, o mais comum e o mais usual é a calcimetria, que a gente faz com esse equipamentozinho aqui para saber o teor de carbonato. A gente faz também fluorescência, mas para saber a fluorescência se tem óleo nos grãos, se tem o tipo de, qual é o tipo de fluorescência que tem, o tipo de corte, e mais raramente também a gente faz, dependendo da necessidade do cliente ou do poço, a gente faz a necessidade de folheiros aqui com esse equipamento do microsol. Bem, eu falei um pouco do mood log, de um modo geral, agora eu vou falar um pouco dos serviços especializados que estão aplicados ao mood log. Os serviços que eu vou falar, eles são, a grande maioria são, acho que estão presentes em todas as empresas, mas alguns eu acho que os serviços são baseados no catálogo que a Chumberg tem de serviços especializados no mood log. Esses são alguns serviços que são especiais, são a parte do mood log, que é o flote de alta precisão, isótopos estáveis, limpeza de poço, monitoramento remoto, que atualmente tem sido usado aqui no Brasil, tem começado a usar, pressão de poros, a geoquímica, que me compete, que eu vou falar um pouco mais à frente, e o grande, o carro-chefe de todos os serviços especializados e o mais, digamos assim, conhecido, que é o gás avançado. Ele é, assim, o grande carro-chefe dos serviços avançados, porque ele faz uma análise muito mais precisa, muito mais detalhada, dos gases que vão, que estão na formação, que vai, que durante a perfuração vai fazer essa análise, que vai já ajudando, o que auxilia bastante a caracterização do poço, especialmente poços pioneiros, poços em campo, poços 1, poços em campo novo. Bem, a geoquímica. A geoquímica, a gente, é um serviço especializado, né, na chumbeja tem o nome de geoflexo, o serviço, é o serviço especializado de análise geoquímica e imagem de alta resolução durante a perfuração. O que acontece? Ela é relativamente novo, porque esse trabalho foi permitido a partir que as empresas que desenvolvem equipamentos, né, de essas tecnologias de análise, conseguiram otimizar esses equipamentos, ou conseguiram fazer esses equipamentos para a bancada, porque a geoquímica, ela fica numa cabine, como aquela do Mudilog que eu mostrei, e lá não é possível ter um laboratório como a gente tem na universidade, aqueles equipamentos da Panalítico, gigante, não é possível. Então, esse serviço, essa tecnologia, é possível a partir desse momento, né, é a primeira coisa. Segundo, é a necessidade de se ter com mais rapidez certas informações. o normal é terminar a perfuração, pegar as amostras, levar para o laboratório e fazer as análises. Com essas análises já podendo ser feitas, mesmo que seja, digamos assim, não de tanta forma tão detalhada, porque, claro, não é um ambiente, não é um laboratório, não é uma lavagem perfeita, não é, tem, não é, não tem, tem certas limitações, mas que consegue dar certas informações que antes não tinha. então hoje esse serviço já também nos dá, e a gente consegue fazer e ele, e a diferencial que ele acontece durante está perfurando. É um serviço casado com o Modilog, o Modilog coleta amostra, a gente pega amostra com o Modilog e trata e faz as análises. O Serviço de Química, ele tem quatro, né, na verdade, o Serviço de Química tem quatro serviços, que é análise de fração de raio-x, análise de fluorescência de raio-x, o carbono orgânico total, que é esse equipamento aqui, e a imagem de alta de resolução, que é um microscópio que faz, aumenta os grãos em, a amostra, né, em 200 vezes. Atualmente no Brasil, a gente não está fazendo esses dois serviços, eu já atuei com ele, já fiz, mas foi fora do Brasil, que eu trabalhei com ele. Análise por difração de fora de, por difração e fluorescência de raio-x. bem, como eu expliquei antes, né, com esse avanço das tecnologias, que agora é possível a gente fazer essas análises dentro da sonda, né, durante a perfuração, então, é algo que tem, tem sido feito bastante nos últimos, nos últimos tempos, tem sido bem recorrente, então, a gente pega essa amostra comum de log, faz todo um tratamento nela, né, todo o preparo, faz uma lavagem, digamos assim, o melhor possível, ela tem que estar seca, para poder fazer todo o preparo dela, para ser analisada, para aí a gente faz a pastilha, para o equipamento de fluorescência de raio-x, esse aqui é o equipamento de fluorescência, e para o equipamento que a gente usa, um equipamento da Amitec, né, o Checos, e para fazer, o, a, para colocar a amostra, né, simular uma pastilha no porta-amostra, a gente usa, né, atualmente, o D2PZ da Abruc, que eu acho que, de bancada, é o que tem atendido muito, né, não só o petróleo, mas até em universidades, e de bancada, ele é o que melhor responde, né. Bem, esse aqui é um, digamos assim, é os dados, né, pronto, a gente faz toda aquela análise, faz análise, faz tratamento, aqui é um difratograma, e aqui, o reflorescente de raio-x, sai em, o resultado sai em Excel, e a gente plota num programinha aqui, próprio, e aí ele dá como está se comportando, né, os elementos durante a perfuração, e aqui é um difratograma de raio-x, também, creio que muitos já viram, né. Bem, quando a gente termina todo, todo o trabalho, né, a gente entrega ao cliente, com resultados obtidos, e aí ele faz todo, ele casa todos os dados, dados do geoquímica, os dados do gás, os períodos de perfuração, aqui, aqui a gente pode ver, esse aqui é um plot da análise de gás, que aí fez em conjunto, aqui, para a interpretação desse poço, aqui é, é um perfil de gama, atividade, que são outros segmentos, que é LWD, ou R-line, aqui é um outro também plot, que a gente entrega, que bem mais completo, com os parâmetros do mood log, aqui, toda a parte mineralógica que a gente fez na difração de raio-x, aqui a interpretação, né, que o log fez lá, que ele interpretou todo, aquelas câgias, ele insere, aqui também a cromatografia, né, do gás, aqui dados de, de LWD, e aqui as imagens também que a gente usa, às vezes, para auxiliar na interpretação. Aqui também, mais um exemplo da caracterização geológica de reservatório, a gente vê todos os dados casadinhos, que o como auxilia na interpretação, né, como as respostas são bem coerentes, e ajuda, né, até a resposta, porque uma das coisas também que fizeram com que esses serviços especializados começassem a ter mais palco, é porque, com os postos pioneiros, muita coisa não se tinha resposta, não se tinha conhecimento, e aí, com esses serviços, conseguiu melhorar, né, esse quadro, melhorar essa situação, e ter respostas, e conseguir amarrar informações, para a tomada de decisões, de postos, de parada, de perfuração, se continua, o que faz aqui, até para futuras, explotação, né, do óleo, do gás, enfim, do que for. Bem, aqui eu vou também, mostrar um pouco também de áreas, afim que nós, como geólogos, podemos atuar. Se o mudlog não é conhecido, imagina essas outras áreas, talvez algumas pessoas nunca tenham escutado falar, mas que é engenheiro direcional, que é responsável pelo dicionamento, né, durante a perfuração, ele guia, né, durante a perfuração, ele guia a coluna, né, a broca, o engenheiro IWD, que é responsável para medir as propriedades de informações, que as ferramentas, né, dele fornecem, que são vários tipos de dados, né, que ele tem, é um conjunto de ferramentas, e cada ferramenta dessa dá uma propriedade, dá um parâmetro diferente. As ferramentas da IWD direcional ficam na coluna, ficam na coluna de perfuração, elas ficam lá dentro perfurando junto com a broca, digamos assim. E o engenheiro de perfilagem, que a perfilagem normalmente ocorre no final de fase, no final de poço, que ele vai gerar vários perfis, né, baseado em vários métodos elétricos, imagens geofísicos, que vai se guiar na avaliação do poço. A perfilagem, de perfilagem atua mais para auxiliar nessa avaliação do poço. Nesses três, nessas três áreas, o geólogo, ele pode atuar. Até, tanto para ser engenheiro de IWD, engenheiro de perfilagem direcional, pode ser geólogo ou engenheiro geológico, ou engenheiro de outra área, que é o mais comum. Porém, todas elas, nós temos sim, geólogos atuando, tem vários geólogos como direcionais, na própria Tchumberger tem alguns colegas que são direcionais, LWD, perfilagem, um dos colegas, digamos assim, mais respeitados no meio da engenheira de perfilagem, ele é um geólogo também, então, são outras áreas que a gente pode atuar. Bem, a gente está no outro Burrosa e quando me convidaram para eu falar do Moodlog e falar e nós, mulheres, nesse meio que é tão masculinizado. Assim como tudo na geologia é tudo muito masculinizado e com a vida de embarcado, com o Petróleo, com o Moodlog não é diferente. Há dez anos atrás, quando eu entrei, até que na empresa que a primeira empresa que eu entrei, como era uma empresa menor e como eu falei, não estava procurando gente com experiência, tinha um certo número de mulheres, mas a primeira coisa que me assustou foi que eu ouvi a seguinte frase, estou te contratando porque eu sei que você não vai e que tu não irás desistir porque tu vens de um lugar, já vens de área, digamos assim, mais complicada porque antes de trabalho embarcado, eu trabalhei um tempo na mineração e mapeamento no Amazonas, dentro do mato, essas coisas. Então, na visão da pessoa que me contratou, eu não iria arruer a corda, porque muitas meninas me deram muito problema, não sei que problemas foram esses, mas o que acontece aqui realmente é um ambiente muito masculinizado, porém, isso vem mudando bastante. Já tive várias sondas em que um grupo de 160 pessoas era a única mulher, hoje não, hoje embarcam sondas, tem 10, 12, 15 meninas, mulheres embarcadas. Ah, Catuxa, mas num range de 160 pessoas até 15 mulheres é pouco? Realmente é pouco. Porém, se for levar em consideração que quase não se tinha, já melhorou bastante. Hoje, as empresas têm, algumas empresas, a maioria das empresas estão com projetos, com programas para tornar, digamos, igual esse número de homens e mulheres, né? Estão incentivando contratações de mulheres, incentivando os funcionários a elevar cargo, e aí, então, isso está mudando bastante. A própria mentalidade dentro da sonda dos colegas. Também, um outro momento que eu passei, uma outra situação que eu passei, que um colega, uma vez virou para mim para uma outra colega que está, nós três, na cabine, que ele falou que não era lugar de mulher, ele não é brasileiro, ele era de fora, isso é algo que acontece muito também com os gringos, que não era para nós estar lá, que a gente tinha que estar em casa, que aquilo não era trabalho de mulher. Então, ainda tinha, ainda tem, algumas pessoas tinham essa mentalidade. É óbvio que, como na vida de embarcado, tem muito trabalho de força, então, isso, ela acaba levando as empresas para certas funções preferirem homem, mas, hoje, o mercado tem melhorado, tem aberto mais para as mulheres, a gente vê mais isso, que as coisas estão melhorando nesse sentido. E, então, aí, uma das coisas, eu acho, que também pesa no trabalho, né, e o offshore, é se a questão, como eu falei mais cedo, do isolamento, de estar no vale fechado, e aí, normalmente, quando a mulher tem filho, às vezes, essa situação pesa, então, alguma, e aí, com isso, algumas pessoas olham com outros olhos, mas, hoje, as coisas estão, sim, melhorando, a questão do assédio, com as regras, com as normas, com as próprias políticas sociais que existem no meio, quase não se ouve falar mais de situações como essa, né, até essa questão mulher, uma mulher defende a outra, como tem mais mulheres na sonda, isso também acaba, digamos, inibindo qualquer tipo de ação no sentido de assédio e tal. Então, hoje, hoje, as coisas melhoraram, o poder, pode melhorar mais? Sim, tem que melhorar, eu acho que é necessário o número de mulheres desembarcadas, mulheres em cargos de chefia na sonda, e tem que, realmente, tem que ir melhorando, mas isso é algo que a gente vai galgando, até as coisas ficarem ou iguais ou o mais próximo possível, né? E, para finalizar, a palestra não é tão longa, é, mostrar alguma das coisas que acontecem quando você trabalha embarcado, isso aqui é um videozinho de um quase acidente, numa plataforma, aqui, não esqueça a plataforma do lado norte, aqui a gente não, até que não acontece, não acontece essas coisas, aqui as coisas são, o tempo é mais calmo, mas é um dos sustos que, agora, graças a Deus, não, agradecer ao Fábio, a pessoa da Dani, Daniela, né, que me convidou para fazer essa apresentação, a progracia Schumberger, né, por ter permitido que eu participasse, né, dessa programação, e agradecer a todos, né, que participaram, né, que estão me vendo nesse momento, muito obrigada mesmo. Ótimo, Catuxa, Kellen Catuxa, né, chamar de Catuxa, aí, de forma carinhosa, Catuxa, Catuxa, parabéns, eu acho que, realmente, é importante mostrar essa atividade, né, inclusive, os vários, as várias funções dentro, né, de toda a estrutura do modlog, né, e muitas, muitas vezes, acabam não conhecendo isso, né, dentro da universidade, eu acho que é uma das funções desse geodebate, né, que a FebraGel tem trazido aí para o público, exatamente isso, trazer os profissionais, atividades profissionais, não somente para outros profissionais conhecerem, né, por exemplo, eu nunca trabalhei no centro de petróleo, apesar de ter já feito visita, já, mas nunca trabalhei efetivamente no setor de petróleo, mas principalmente para os alunos também, né, então aí, seja na graduação, na pós-graduação, conhecer um pouco melhor dessas várias áreas multidisciplinares que nós temos aí dentro da geologia, né, e várias áreas de atuação. E também, eu acho que é importante esse aspecto, né, que você coloca sobre a questão feminina, né, no setor de petróleo. E aí, eu queria já aproveitar esse gancho, né, aproveitando o outubro rosa, e eu acho que é um assunto que tem que ser colocado, né, essas dificuldades que você colocou, né, você falou que atualmente existe menos a questão de assédio, menos a questão de diferença salarial, realmente, como que está isso dentro do setor de petróleo, né, não somente no body logging, né, mas também em todo o setor de petróleo. Como você tem visto isso na sua experiência de dez anos, a inserção feminina, né, e de gênero, de uma forma geral, né, e também essa questão de diversidade dentro das plataformas. Como você tem enxergado isso? nesses últimos dez anos de experiência que você tem? É, como eu falei, evoluiu muito, né, as coisas mudaram bastante nesse sentido. Como eu falei na apresentação, teve, não foi em um, nem em dois embates, que eu era a única mulher na sonda. num P.O.B. de 160 pessoas, tem uma única mulher, alguma coisa está errada. Mas, com o passar do tempo, né, com esses sentidos, essas políticas, as coisas têm mudado bastante. Hoje, você já vê bastante engenheiras, a própria Chumbergê, a empresa que eu trabalho, ela tem bastante, muitas engenheiras, acho que é quase meio que igual na parte de engenharia. Porque antes também é uma coisa, a gente se via muito, muito mulher na parte de hotelaria. Que é a parte que, que é o segmento na sonda, que é o que cuida da sonda, a comida, essas coisas. Não tinha muito, né, nesses cargos mais de chefia, mas, digamos... E a questão de chefia, a questão salarial, desculpa, só aproveitando, né, que você tocou nesse assunto, essa questão salarial de chefia, realmente existe uma igualdade? Claro que os setores de petróleo são empresas maiores, né, mas como você vê isso? Assim, no... Eu vou falar, né, do nicho que eu faço parte, como o petróleo em si é algo muito grande, mas, por exemplo, no mood log, as áreas afins, engenharia, a diferença salarial não é... Entre homem e mulher não se tem, são iguais. Porque, na verdade, o nosso salário é baseado pela nossa, digamos assim, pela categoria, né, pelo... Se é junho, agora eu estou falando, junho, pleno ou senho. até porque eu acho que como a vida de o embarcado de certa forma tem uma legislação, né, um pouco mais pesada, a IP está em cima, então, mas não tem essa diferença salarial, enquanto eu estou falando no mood log, nas áreas, digamos assim, afins que eu conheço. Não posso também afirmar, sim, outras áreas do petróleo, isso ocorre. Sim, em outros segmentos do petróleo, isso ocorre. Mas, no que eu faço parte, não, a nossa diferença salarial é baseada realmente no, por exemplo, no grau que tu estás, né, porque tem empresa que é por grau, tem empresa que é por categoria, mas, digamos assim, se tu e eu formos do mesmo grau, grau nove, teu salário vai ser igual ao meu, entendeu? Pelo menos é assim, hoje, pelo menos é assim que funciona. Ótimo, ainda bem que está funcionando, realmente são empresas de grande porte, que tem uma série de... É, a gente sabe que mesmo em algumas empresas de grande porte acaba tendo problema, né, mas o setor de petróleo é muito regulado, né. Até porque o número de mulheres eram, desculpa te cortando, o número de mulheres era também muito pequeno, também, eu não sei se isso pesava não ter tanta diferença, não ter diferença salarial. Mas hoje, que o número de meninas e mulheres é bem maior, pelo menos eu, no mood log, no segmento, eu desconheço que tem meninas com o mesmo grau que um outro, que um homem, que ganha diferente, ganha diferente dele, entendeu? Eu não tenho conhecimento, entendeu? Ótimo. Aqui nós temos, queria agradecer a todos os presentes e que estão nos assistindo tanto no Facebook como no YouTube da FebraGel, aproveitem aí. Eu sei que no YouTube, às vezes, quem está assistindo pelo celular não consegue se inscrever, mas logo para terminar, se inscrevam ali, dê um like, porque isso nos ajuda tanto a divulgar, né, como também a ter novos seguidores, né, isso vai possibilitando que os vídeos da FebraGel, do Geodebates, tenham uma amplitude grande aí e cheguem a mais pessoas, né, que essa é a finalidade nossa, não é ganhar recursos financeiros, não é isso, mas é simplesmente que o conhecimento realmente chegue às pessoas e principalmente aos nossos graduados, nossos graduandos, né, desculpa, nossos discentes aí pelo Brasil afora, tá? E também de pessoas que estão para prestar vestibular para conhecer um pouco sobre o que é geologia, o que é o trabalho do geólogo. Então, queria agradecer aqui, ao Marcos Zaratini, ao professor Caio B, ao Joelson Júnior, a Camila Magno, a Valesca, a Thelma, Ronaldo Malheiros, Cleane Pinheiro, Bárbara, Alves, um grande abraço a todos, não vou conseguir falar todos aqui, mas eu já agradeço o debate pronto aí todos pela participação, muitos sempre estão acompanhando aí o Geodebates, eu acho que é bastante interessante isso, né? Eu queria passar algumas perguntas aqui do público e fiquem à vontade para encaminhar as perguntas aí no chat, tá? Então, temos a primeira pergunta, vai aparecer aí na tela para você, Catuxa, Alex Alves, como o Mudlog prevê o blowout e o kicks, né? Como você mostrou um vídeo ali, né? Acho que era blowout, né? Como que você vê isso, como que o Mudlog prevê isso, né? Ele prevê, como eu mostrei na, um dos slides, né? A gente tem sensores de volumetria, né? Nos tanques, e aí, é calculado um volume para aquele poço, um volume X para aquele poço, vai ser necessário para furar aquele poço. E a cada vez que, e conforme, quando vai perfurando, o quanto vai, o quanto é necessário, é feito todo um cálculo, é uma coisa muito técnica, é feito todo um cálculo, de volume, de deslocamento, quanto vai ser para cada sessão, né? Porque é perfurada, quanto vai ser deslocado. E aí, a gente vai fazer esse controle, a partir do momento que vamos, no exemplo, para cada sessão tem que descer cinco BBLs do lado fluido. Se começar a descer mais que isso, ou em vez de diminuir o poço, o volume do tanque está aumentando, isso é um dos indícios que outra... O blowout já foi, né? Se acontecer o blowout, não está mais ninguém na sonda, todo mundo está balaeira. Se eu puder explicar, porque tem muita gente que está vendo aqui que não é do setor de petróleo, inclusive eu. Se eu puder explicar melhor o que seria o blowout. O blowout é aquele vídeo que eu mostrei, o ápice, né? É quando o gás ou o fluido sai, né? E sai levando tudo. O que que é um indício de fluxo ou de influxo desse... Do fluido ou do fluido, né? De perfuração ou de... O que que de gás ou do gás que tem na formação? O que que é só o... Digamos assim, é o fluxo. Você conseguir prever, né? Identificar o kick com certeza você não terá um blowout. Quase que com certeza você não vai ter o blowout. Essa é a diferença. O kick, digamos assim, o kick a grosso modo falando é mais comum. quando você observa que está tendo um kick, está tendo um ganho, aí faz todo... Tem todo um preparo de controle de poço para circular até para homogenizar para o poço ficar controlado para a gente continuar com as operações. Ótimo. Aqui, várias pessoas parabenizando a sua palestra. Fabiano Júnior, né? Analice, mandando saudades. Cleane. E todos aí mandando. Marcos Aratini também. É, trabalha comigo na TV. Ah, que legal, né? Muita gente, às vezes, está embarcado assistindo você, né? O Carlos Oliveira, o mercado sempre que abre vagas, pede perfis de vagas com pelo menos dois anos de experiência. Baseado nesse contexto, você acredita na criação de vagas de trainee para os sessões formados? Olha, como eu acho a questão dessas vagas ela é mais direcionada realmente pelo mercado, pelo que as empresas contratantes estão solicitando. Hoje, infelizmente, ou felizmente, as empresas pela necessidade, pela preciosidade dos poços, eu estou falando de Brasil, né? Que é onde eu atuo, né? Eles exigem pessoas com experiência. Porém, em algum momento, eu acredito que sim, até vai ser necessário se abrir para novos, novos geólogos, novos, novos, recém-formados. Aí, o que acontece? Normalmente, a Chumberger, ela tem a política, no Moodlog não, porque, como eu falei, ainda tem, mas nesse momento não tem, não estava contratando um recém-formado por conta de que o cliente exigia fazer certas exigências. Mas, a Chumberger tem escolas que, normalmente, o que acontece? Ela contrata, né? Um recém-formado. Isso aconteceu, ela, quando teve esse boom do petróleo, a Chumberger foi em algumas universidades no Brasil, inclusive no Pará, que tem alguns colegas que participaram, que aí ela fez seleção, pegou esses recém-formados e a gente vai para as escolas da empresa, que a gente tem as escolas em alguns lugares do mundo, Abu Dhabi, Dubai, Paris, Houston, e lá a gente faz, toda parte aprende, toda parte de Moodlog, porque Moodlog, LWD, direcionar essas coisas, a gente não aprende na universidade, são as empresas que nos treinam, são elas que não nos dão essa certificação. Infelizmente, num momento, num Moodlog, realmente, ainda não, nesse momento, não estamos, não estamos contratando o recém-formado, mas eu acredito que mais para frente, na esperança de que as coisas melhorem, ela comece a abrir, até porque, também, é aquele ciclo, algumas pessoas já vão, o povo que já está atuando há 10, 15 anos, no Moodlog, tem gente que está desde 2006, desde 2005, já está, meio que, também, já tirando as chuteiras, para ir para isso, para, e aí, com isso, talvez, também, possibilite novas vagas, né, mas eu acredito que mais para frente isso aconteça, mas, no momento, realmente, não tem acontecido, pessoas com experiência, o mercado tem procurado pessoas com experiência, que, infelizmente, tem muita gente com experiência desempregada ainda. Ok, acho que é a pergunta, né, do Moemi, Max, Simo, vamos, atualmente, desculpa se eu fiz algum pronunciamento errado dos nomes de vocês aí, atualmente, como anda o mercado de trabalho para a Mandilog, acho que você explicou que está mais direcionado, né, para as pessoas com experiência, e também está, e a questão salarial, né, como que você viu a evolução nesses últimos 10 anos? Claro que, há 10 anos atrás, possivelmente, essa questão salarial, e eu sei que tem uma questão do salário fixo e também da questão da, quando você embarca, você tem um valor referente ao embarque, você pode explicar melhor sobre isso? A gente tem um salário base, e até por questão de legislação, possui se tratar de um trabalho insalubre, de alto insalubre, a gente tem mais, é, uma percentagem em cima do salário, e normalmente, também, a gente recebe um bônus de embarcado. Assim, o salário, no, nos últimos anos, eles se tiveram meio que iguais, assim, eu acho que, quando teve o boom do petróleo, né, que, literalmente, estava se jorrando dinheiro, as coisas eram muito diferentes, mas em todos os, os segmentos no petróleo, em todos, desde o capitão da sonda até o pessoal da hotelaria, era um outro momento, e aí, com toda a crise, a crise do petróleo, a diminuição considerável do fluxo de trabalho. O número de sondas, hoje, em atuação, é muito menor do que se esperava para os dias de hoje, muito menor do que alguns anos atrás. Então, isso, também, mudou um pouco essa questão salarial, mas, ainda, como diz o amigo meu, dá para se viver. Ok, beleza, e essa questão do próprio trabalho, né, embarcado, e você, como falou, geralmente, vocês ficam, tem as cargas de trabalho, né, 15, 15 e 21, é isso, né? E agora, vocês estão com... 21 e 28. 28, agora, vocês estão fazendo 28, né? E aí, vocês ficam... Tá, isso tem sido respeitado, nas empresas, eu sei que, claro, na Flumberger, com certeza, na Petrobras também, mas você vê isso também sendo respeitado, e a entrada de novas empresas, né, você deve trabalhar muito com a Petrobras, né, porque a Petrobras ainda domina, né, o mercado. Como que você vê a diferença para você embarcar na Petrobras, embarcar em outras empresas, você vê alguma diferença em relação a isso? É, tem algumas diferenças, mas, assim, como no Brasil, eu falo embarcar aqui no Brasil, né, porque fora é outra coisa, mas embarcando no Brasil para a Petrobras ou para a estrangeira, é, 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 basicamente, é muito, é, é, meio que muito parecido porquê que é, é, é debaixo da mesma legislação, não é porque não é, porque é estrangeira, a contratante, né, a Petrolífera, que é outro, que é outro regimento. É, a Petrobras tem, agora, claro, a Petrobras tem umas, tem umas nuances, como a Petrolífera também tem outras, mas a de, a grosso modo falando, é muito parecida, muito igual, porque, como eu estou falando, é embaixo da mesma legislação, né, é o mesmo órgão regulamentador que a INP, é ela que controla toda essa situação, então, mesmo sendo para a Petrobras ou para a estrangeira, não diga, a grosso modo, é, a situação é muito parecida. É, você falou até fora do Brasil, né, você, sim, já trabalhou fora, já, como que você vê regulamentação, inclusive de segurança, né, a questão da participação da mulher e a questão salarial em outros países, é melhor que aqui, é pior que aqui, é a mesma coisa que... Pois é, por exemplo, a melhor questão salarial dos países é melhor quando você é daqui e você é emprestado para lá, que é melhor do que quando a gente é emprestado. Lá, eu, lá, dependendo do lugar, às vezes o salário não é muito, digamos assim, não é muito viável, dependendo do lugar que você vai morar, o salário acaba não compensando muito, então, saem elas por elas. Na questão de segurança, eu acho que isso é muito válido a gente ressaltar e valorizar, acho que o Brasil, em questão de segurança, ele, assim, põe muita gente, assim, no chinelo. Eu já embarquei fora do Brasil, já vi muita coisa estranha acontecer, muita coisa, assim, que, para quem está acostumado a viver aqui, que tem os órgulos regulamentadores, que às vezes até a gente acaba, nossa, isso é muito chato, mas, tipo, aí depois, quando tu vai para o outro lado, vai para fora da cerca e tu vê, tu começas a ver o quanto certas situações são importantes, assim, eu embarquei em um lugar fora do Brasil, eu fiquei um tempo fora e todos os meses que eu fiquei lá, todo mês morreu uma pessoa em sonda. Isso é um negócio muito, muito, para acontecer uma morte é que vários erros menores de segurança aconteceram, então, o Brasil, nesse quesito, às vezes até, às vezes a gente está lá no meio e envolvido com o trabalho e tem que fazer certos procedimentos, nossa, tem que fazer isso, mas aí depois, se o Ford para para pensar, isso acaba, isso realmente vai mitigar e vai evitar vários problemas futuros, né? É, isso tem muito da mão da Petrobras, né? Na verdade, quando a gente fala de regulamentação no setor de petróleo, quando a gente fala qualquer coisa do setor de petróleo no Brasil, é sinônimo de Petrobras, né? Porque quem criou tudo foi a Petrobras, né? Desde o zero, Uma empresa criada do zero e chegou onde chegou, né? Graças a todos os profissionais, né? Então, a própria ANP, basicamente, ela existe, desculpa falar, mas ela existe porque tem a Petrobras e ela chegou onde chegou, né? Eu acho que isso tem que forçar, né? que a Petrobras, como você falou, essa diferença é muito grande, né? Porque eu, essa questão de segurança, realmente, até de controle de poço mesmo, não só de segurança, digamos, né, dos funcionários em si, né? Porque também, esse controle de poço é a segurança dos funcionários, mas, assim, as tecnologias mesmo, né? Para controle, né? Do poço de segurança e as nossas, as medidas de segurança, né? E, realmente, é algo que tem que ser bem, ou bem valorizado, porque é uma, faz uma diferença muito grande. E tomara que seja mantido, né? Espero que, realmente, a gente não mexa nisso, né? Como a gente está mexendo em outras legislações, espero que isso seja respeitado à vida das pessoas, né? Mas, vamos lá, essa é uma outra questão que a gente tem que brigar por isso e ser forte e bater forte nisso, né? O Carlos Oliveira, ele comenta aqui, com o incremento na eficácia das fontes de energias alternativas e, mais que isso, renováveis, limpa, entre aspas, né? Porque, realmente, energia limpa, limpa não existe, né? Na verdade, isso só muda o problema. Como você enxerga o futuro desse mercado do mudlogging para geólogo? Olha, a pronto, eu não vejo que vai mudar muita coisa, assim, porque essas energias, né? A energia limpa ainda é algo que ainda está se galgando e o petróleo, né? É um mercado muito forte. Enfim, pode gostar ou não, né? mas é algo que é muito forte, é algo, é um ramo que ele tem a sua imponência, digamos assim, suas imposições. Mas, enquanto o álbum, e aí, óbvio, se realmente a questão de energia, o petróleo não, também não é usado apenas como fonte de energia, né? tem outras coisas que o petróleo é usado, né? Então, tipo, vai diminuir? Lógico, mas eu acho que também não vai ser algo que vai, pronto, acabou, vamos fechar a casinha e não. Vai, lógico, vai diminuir, mas também não vejo, assim, que vai desaparecer. Agora, claro, que diminuindo vai desacelerar e aí, realmente, o mercado do multilog vai ficar bem comprometido, já que, basicamente, a gente atua nessa área. Tem multilog, por exemplo, para poços de sal e outras coisas, até que no Brasil ocorre, no Nordeste, mas é muito ínfimo perto do grande mercado que é o petróleo. Mas, eu estou falando, digamos assim, a longo, isso é algo acho que vai ser muito mais a longo tempo. É, foi realmente uma grande ameaça. Eu acredito. Eu acredito que ter outras formas, outras novas tecnologias podem, digamos, desacelerar o multilog, né? Digamos assim, como hoje tem se pregado muito de diminuir o número de pessoas na sonda, por conta de segurança, etc., talvez o avanço de novas tecnologias para, digamos, diminuir o número de pessoas nas sondas, acho que isso até, digamos assim, vai fazer, desacelerar mais o mercado do mood log. É, inclusive, como você colocou, Catuxa, o petróleo não é só para a energia, né? Tem outras aplicações e também é uma energia muito segura em eficiência, é muito, não, eu não colocarei, é segura, o termo segura acho que não seria o melhor caso, mas ele é muito eficiente, né? E outras energias no sondas não são tão eficientes como o petróleo em termos de geração de potencial, né? Da geração de energia, né? Então, isso é uma questão. Agora, a gente também não pode esquecer, né? que quando você se você transformar tudo que é petróleo em energia, por exemplo, solar, vai ter impactos ambientais gigantescos também, tudo que a gente colocar em grande escala, em qualquer tipo, vai ter outros problemas que talvez a gente nem saiba quais outros problemas que a gente vai criar, né? Então, realmente, essa é uma questão de mercado, né? E é interessante ter uma diversidade grande de energias? É, claro, porque aí você não fica dependendo só de uma energia, né? Mas, realmente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Inclusive, de colocar como energia limpa tudo, né? Realmente, não é bem assim, né? Mas, muito obrigado, Carlos, eu acho que realmente a gente vai ter uma transição, mas eu acho que no setor de petróleo, né? Como a Catuxa colocou, ainda tem bastante coisa pela frente aí, não só como energia, né? Aqui, eu não posso deixar de falar, né? Minha filha, você maravilhosa, né? Então, um abraço para a sua mãe, a sua mãe. É, mãe, tá lá, meu filho. Tá em Belém, meu filho. Meu Deus, é, ok. Maria Isabel, aí no Brasil, ainda conta como geólogo na carteira de trabalho? Antigamente era, não sei atualmente. Sim. Acho que sim, né? Conta como carteira de trabalho. Acho que talvez ela tenha, a Maria Isabel tenha colocado a questão de autônomo, de PJ. Não, não. Até a gente, a CLT, hoje, já, hoje até, a maioria, tem, nós temos que estar ligado ao conselho, né? A empresa, as empresas exigem, a própria, as próprias empresas contratantes, como Petrobras, então, aqui no Brasil, que a gente tenha, esteja ligado ao conselho, né? Ou algum conselho para, para atuar na área. E, contando a questão de trabalho como geólogo. Ótimo, beleza. É que o nosso é o Confeia, né? O sistema Confeia, Creia, e isso tem sido respeitado, né? E a questão de estrangeiros no Brasil, uma das coisas que muita gente reclama, que a gente aqui na FebraGel e próprio no Conselho Confeia, a gente recebe muita reclamação e, às vezes, até denúncias de estrangeiros vindo trabalhar no Brasil na área de geólogos, né? E muita, inclusive, às vezes, a gente recebe até denúncias de geólogos, de estrangeiros, com visto que não é de trabalho, que não fez, inclusive, a sua comprovação, né? O seu registro dentro do Conselho, isso, às vezes, a gente recebe. Você chega a ver isso ou ouve isso em outras empresas, assim? Não, é porque, não, não, hoje, até que não, mas teve uma época que, como a demanda estava muito grande, Essas empresas, como a Schumberger e outras empresas que são mundiais, né? Aí, necessitava trazer pessoas de outros países, mas, normalmente, sempre, mas, como eu falei, para ser engenheiro de dados, não precisa ser geólogo, né? Para ser data engenheir, só para ser modilog. Quase sempre os loggers são brasileiros, por conta de ter que ser geólogo, de estar ligado ao órgão regulamentador, essas coisas. Aí, quando vem estrangeiro, normalmente, ou é para ser, ou é para a parte de engenharia, que aí é de data engenheir e outra coisa que, mas, também, a maioria deles, todos eles, eu acho que, né? De forma correta, até como, como que mesmo falaste, né? Tem essa, a própria, digamos assim, a própria Petrobras, ela tem toda uma exigência, tem que cumprir certas, certas, certas situações, Certas normas, a ANP, o Ministério do Trabalho, o Ministério Federal, eu não posso nem falar pelos outros ramos da geologia, não sei como está na mineração, de tecnia ambiental, que, como é mais solto, talvez seja até mais fácil para as pessoas conseguirem burlar essas situações, mas no petróleo, as coisas são um pouquinho, não é que é o ideal, é o perfeito, não é isso, mas devido a ser um pouco menor que as outras áreas, digamos assim, em proporção, aquele número de pessoas, então, as coisas são mais aplicadas, são mais... Controladas, né? Controladas, sim. Você tem trabalhado mais embarcada em plataformas da Petrobras, ou tem aparecido também embarques em... Não, aqui no Brasil, no Brasil, eu estou atuado só em plataformas Petrobras, porque com o serviço da geoquímica, como um serviço especializado, são poucas empresas que fazem, atualmente acho que são só duas, acho que um beijinho mais uma, então, e aí, e a Petrobras tem, enfim, conhecido, em qualquer lugar, internet, jornal, ela tem, tem passado para uma fase de, como é, estar em muitos campos novos, postos pioneiros, e esses serviços especializados, como a geoquímica, como o gás avançado, são usados nesses serviços, então, com isso, eu acabo ficando muito, ficando com a Petrobras, mesmo que diretamente, mas tem outros empresas que atuam no Brasil, que a própria Chumberger trabalha, e aí, aí são outros colegas que atuam e trabalham com essas outras, como a Equinor, Total, e etc. Ok. Rosanilda Paixão, acredito que todas as empresas irão se adaptar à nova realidade, outros serviços vão surgir, conforme a Catuxa citou o desenvolvimento de novas tecnologias, com certeza, a própria eficiência energética do setor de petróleo, acho que também isso vai exigir, é bom que a gente tenha uma eficiência maior no uso de gás natural e de petróleo, gasolina, derivados de petróleo, com certeza isso, e uma coisa que a gente tem visto em algumas áreas, a gente ouve muito isso também, a gente discute bastante isso na universidade, principalmente em workshops, é a questão da inteligência artificial, a entrada da inteligência artificial e podendo tirar alguns empregos, principalmente de profissões que são, que é muito rotineira, que é uma rotina que é fácil você transpor isso para um algoritmo entender isso e interpretar. Como você tem visto isso na indústria do petróleo? Está vindo forte na área do mudlog? É, na verdade, o carro-chefe para esses tipos de serviços, digamos, que são os trabalhos remotos, é a segurança, que é um... que tem... tem-se a querer... tem-se a minimizar o risco das pessoas estando embarcado, porque, enfim, quando você embarcar, enfim, está em cima de uma bomba, relógio, que se uma coisinha der errada, muita coisa pode dar errado. Então, visando isso de querer minimizar o número de pessoas, sim, tem sido bem recorrente, tem avançado isso. Hoje tem... monitoramento de terra e não ter... pessoa física lá. Já acontece em alguns segmentos, isso já tem acontecido, sim. Inclusive, até no mudlog. Ok. Acho que isso é uma coisa que vem para ficar, né? E a gente tem que ficar atento e para os que se especializar cada vez mais. Exatamente. E saber ser... mudar de áreas, né? Ser resiliente também, ser uma pessoa que... versátil em várias áreas, aprender facilmente, né? Acho que isso é uma coisa que vai vir forte. Hoje, hoje, isso também está muito em alta, né? a pessoa tem que conseguir exercer várias funções, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, já tem geólogos que... que são engenheiros de dados e são de WD. Quer dizer, já podem exercer duas funções, né? Já podem... até podem atuar nessas duas áreas, a mesma pessoa. Não ao mesmo tempo, pelo menos não... Não ainda, né? Mas já pode atuar, sim. Com certeza. Catuxa, muito obrigado. Foi realmente... Muito obrigada. Uma hora e quinze aqui de uma conversa, de um bate-papo muito interessante. Eu acho que, lembrando a todos, que todas as lives da FebraGel ficam à disposição, tanto no YouTube como no Facebook, né? Claro que no YouTube é muito mais fácil de vocês acessarem, ali fica mais organizadinho. E aí vai ter mais uma... um conteúdo de grande nível aí, né? Excelente nível que a Catuxa trouxe aí para a gente hoje. Eu acho que... E a ideia é realmente trazer novos assuntos, né? Na área do setor de petróleo, em várias áreas da geologia. E eu só queria lembrar, então, que nós temos aí nos próximos dias, essa semana, esse mês de outubro rosa, né? Em comemoração. Como eu falei, no dia 14 do 10, quarta-feira, às 18h30, nós vamos ter o pesquisador Fabiano do INPE falando que é o chefe que coordena a parte de queimadas do INPE falando sobre monitoramento de queimadas, a situação das queimadas no território nacional. Eu acho que é uma... é uma palestra imperdível, né? Convido a todos aí a participar no dia 14. No dia 15, a professora Lena, da Universidade Federal de Roraima, vai falar sobre a experiência de uma mulher geofísica dentro do Museu de Geosciências, e falar bastante sobre a atuação, né? Em Roraima, que é uma outra realidade, né? E também da Universidade, como está aí, a questão do Museu de Geosciências, a atuação da professora Lena lá no museu. Também, às 18h30, todos os horários de Brasília, tá? Então, para quem é que o outro fuso se organizar. No dia 16 do 10, às 18h30, da investigação geológica, geotécnica, a obra, vai desde o planejamento até a execução da obra, o as-built, etc. A geologia aplicada à construção de túneis na região metropolitana de São Paulo, com o geólogo Marcelo Dens, a irmão Teiro, falando sobre a experiência dele nas obras do metrô, no caso, da região metropolitana de São Paulo. No dia 21, nós temos, aqui no dia 21, estou um pouquinho perdido, vou falar do dia 22. No dia 21, a gente tem no dia 23 também, mas ainda está fechando exatamente as artes aqui. Mas, no dia 22, nós temos gênero e diversidade na geologia, um recorte de universidades da região amazônica, com a professora Natália falando um pouquinho sobre essa questão, né, da diversidade nas universidades da região amazônica e a questão de gênero. Então, também convidamos a todos. No dia 28 do 10, a água subterrânea no Vale do Gurgueia, Piauí, passado, presente, desafios futuros, com o Fernando Feitosa, da CPRM. E antes, no dia 29, desculpa, nós vamos ter aí a questão da mulher na mineração, com a Patrícia Procópio falando sobre a atuação da mulher na mineração. e nós temos também aqui, eu tenho que mudar um pouquinho aqui, só um minutinho, mudar aqui de tela, nós temos no dia 21 do 10 a palestra com a Eliane Peterson, né, que vai falar sobre o panorama, perspectivas e oportunidades na indústria petrolífera brasileira, ela atua na ANP, então ela vai falar um pouquinho do outro lado, que é a parte de regulamentação, vindo aqui falar sobre, nos geodebates, no dia 21 às 18h30. E também no dia 23, aí temos uma outra com o advogado para falar sobre a questão mineral, com o advogado, o título é Aspecto Jurídico sobre Pesquisa Mineral e Editar a Expermibilidade, simplificando, juridiquês, com o advogado Luiz Paulo Daski, e vai falar, é uma live junto com o pessoal da AGEPAR, da Associação de Geólogos lá do Paraná, vai falar sobre essa questão das mudanças aí na questão da pesquisa mineral e nos editais de disponibilidade que tem ocorrido aí junto à Agência Nacional de Mineração. A gente tem bastante coisa, bastante coisa interessante, já vou mandando aí para vocês as artes que já estiverem prontas, né, então vão acompanhando aí nos canais da FEBRAGEL, no Instagram, no Facebook, a gente vai divulgando para vocês, a gente convida todos aí para participar que realmente é muito gratificante tê-los aqui conosco, tá bom? Não esqueça, deem um like, deem um joinha, se inscrevam nos canais aí para acompanhar as nossas notícias. Catuxa, muito obrigado mais uma vez, foi um excelente final de tarde aqui com você, aprendi bastante, não conhecia muitas das coisas que você colocou aí, realmente desconhecia, foi um aprendizado muito grande para mim, né, e acredito que para todos que participaram. Parabéns, viu? Agradeço a FEBRAGEL, né, agradeço a ti, a Dani, que me convidou, né, para participar, né, acho um beijê por ter cedido, né, minha participação, e a todo mundo que participou, né, tirou um tempinho para para me ver, né, me escutar nesse final de tarde. E aprender, né, e aprender com você também, né? Tem que falar um pouquinho, né, do mood log. Ótimo. Pessoal, boa noite, agradeço a todos aí que compartilharam com a gente esse conhecimento com a Catuxa, Catuxa, obrigado, tenham uma boa noite, se cuidem, um bom final de semana, e nos vemos aí na quarta-feira, não se esqueça com a palestra sobre o INPE e queimadas no território brasileiro, um tema aí super em voga, né, super em pauta aí no Brasil. Um abraço, boa noite, se cuidem, até mais. Vibragel, Federação Brasileira de Geólogos.